O Presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, do Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, do Sr. Rubem Novaes, do Sr. Joaquim Levi e do Sr. Pedro Guimarães. O Presidente da República, General Hamilton Mourão, do Ministro de Estado da Economia, Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 E o teu futuro espelho é só grande, só grande, só grande Entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol é mais gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e florão da América Iluminado o sol do novo mundo Tudo é terra, mas alegria Teus meus olhos e meus campos têm mais cores Nossos gostos têm mais que irão Nossa vida no teu seio mais amor A pátria amada, o latão, a salvação Brasil de amor eterno seja símbolo O latão que os dentais estrelado O vidinho verde louro desta flor O vaso no futuro e glória no passado Os seres da justiça cada forte Verás que o brilho teu não pode aguardar Ninguém me entende, adora a própria morte Verás que o brilho teu não pode aguardar Entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol é mais gentil, pátria amada, Brasil Com a palavra o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes Presidente, autoridades Bom dia a todos Passaram atrasados Jair Bolsonaro, presidente da República General Hamilton Mourão Onyx Lorenzoni, ministro-chefe Ernesto Araújo, relações exteriores Deputada Federal Tereza Cristina Ministro da Agricultura Ministro da Cidadania Osmar Terra Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Bebiano, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência General Carlos Alberto Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo General Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil Joaquim Levi, presidente do BNDES Pedro Guimarães, presidente da Caixa Representante das Forças Armadas, parlamentares Presentes, dirigentes da equipe Presidente de instituições financeiras públicas e privadas Presidente de associações e confederações Profissionais de imprensa, senhoras e senhores As instituições Financeiras São como lubrificante O crescimento econômico O crescimento econômico depende De crédito E nós estamos conversando aqui sobre a posse De três presidentes de três instituições extraordinariamente importantes na história brasileira Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal A noção mais importante que nós temos a guardar a respeito do desempenho dessas funções Elas são normalmente conhecidas pelo que fazem na ponta dos empréstimos Então a Caixa Econômica é a casa própria Os empréstimos é a casa própria, a população, moradia Quando a gente pensa no Banco do Brasil, pensa no crédito para a agricultura Pensa nos empréstimos em geral Para manter a economia girando Quando pensamos no BNDES, pensamos em capital de longo prazo Infraestrutura Foi uma criação também do grande esforço de criação de infraestrutura do Brasil Lá atrás Agora tem um problema que é o outro lado dessa equação Que é o que acontece O dirigismo econômico, eu tenho dito Corrompeu a política brasileira E travou o crescimento da economia brasileira E o mercado brasileiro de crédito está também estatizado E também sofreu intervenções Que foram extremamente danosas para o país Quando o BNDES recebe aumento de capital Para fazer projetos econômicos estranhos Do ponto de vista de retorno sobre capital Estranhos do ponto de vista político Estranhos do ponto de vista de quem é o beneficiário do lado de lá Estranhos do ponto de vista de Aí uma tese estritamente econômica De ajudar os mais fortes Dando capital de longo prazo Justamente para as empresas campeãs nacionais Nós, economistas liberais, não gostamos disso Achamos que isso distorce a economia A rentabilidade do capital Distorce a alocação de investimento Derruba a taxa de crescimento Transfere renda perversamente E assim por diante Da mesma forma Quando falamos Do que já aconteceu lá atrás O Banco do Brasil também já capotou antes Já recebeu aumento de capital E mantém também O mercado de crédito segmentado E finalmente a Caixa Econômica Federal Também foi vítima De saques Fraudes e assaltos Aos recursos públicos Como vai ficar óbvio Muito à frente Logo à frente À medida que, como diz o presidente Essas caixas pretas Forem examinadas Então Nós saudamos a posse Dos nossos Presidentes À frente dessas instituições Como um olhar novo E a explicação mais simples Que eu posso dar É exatamente a seguinte Quando você divide o mercado de crédito Em dois Esse mercado estatal E o mercado livre O que acontece É que o dinheiro é barato Para quem se beneficia Do lado de cá Em princípio Não tem nada errado Se quem está se beneficiando É o povo simples E pobre É o subsídio Para a casa própria De quem tem baixa renda Isso é aceitável É desejável E tem que ser orçado No tesouro E aprovado pelo congresso Quanto é que nós vamos dar Em subsídio Para a população De baixa renda E pobre Não tem problema nenhum nisso Você não pode usar A desculpa De que existem instituições Para fazer transferência De rendas Corretas Para as classes mais pobres Para concentrar o poder ali E aí você desvirtua O funcionamento Dessas instituições Então se você achar Dinheiro Recurso público Está sendo passado Exatamente de uma forma regressiva Transferindo renda Regressivamente Transferindo renda Em falcatrua Ou para aliança política Ou para ajudar Amigos dos reis Quer dizer Empresários que são amigos Que chegam mais perto Do poder econômico Em Brasília Compram influência parlamentar Está errado E esses presidentes Vão assumir Sabendo disso Que essa é a tarefa deles É fazer a coisa Funcionar direito Fazer a coisa Funcionar da forma certa Então o que existe hoje É um dinheiro barato Que está sendo desvirtuado Aqui E um dinheiro muito caro Do outro lado Não só porque o governo Reduziu o pool de recursos À disposição da economia Porque quando ele Pega uma parte importante Daquilo E bloqueia Através justamente Da estatização do crédito Quando esse crédito É estatizado Sobra menos Para o resto do Brasil E aí os juros São absurdos E além disso Para fazer Essa generosidade Às vezes correta Socialmente correta Mas às vezes Socialmente perversa E muitas vezes corrupta Quando estão fazendo Esses favores Do lado de cá Financiam Com endividamento Em bola de neve Do lado de lá Então um juro Vai para a lua Que é o juro Que o povo brasileiro 200 milhões experimenta E o outro juro É baratinho E é esse tipo De distorção Que essa equipe Vai tentar eliminar Nos três segmentos Nos três segmentos É simplesmente Isso que eu tenho a dizer Acho que o time Comunga da mesma filosofia Essa filosofia É a filosofia Do presidente O presidente Passou essa filosofia A campanha dele Foi em cima disso Quer dizer Vamos fazer a coisa Direito Em cima de princípios E valores corretos Vamos acabar com falcatrua Com esse tipo de coisa E nós estamos equipando O presidente Tecnicamente Para fazer essa entrega Aos eleitores E na verdade A todo o povo brasileiro Que cansou de assistir Esse desvirtuamento Das funções públicas E principalmente No nosso caso específico Aqui hoje Um desvirtuamento Usando a máquina De crédito Do Estado A máquina de crédito Do Estado Sofreu desvirtuamento Perderam-se Os bancos públicos E eu usei Essa expressão antes Através de Associações Perversas Entre piratas Privados Burocratas Corruptos E algumas criaturas Do pântano político Isso não é O futuro Que nós queremos Para o país Obrigado Convidamos o ministro De Estado Da Economia Paulo Guedes E o senhor Pedro Guimarães A assinar Seu termo De posse No cargo De presidente Da Caixa Econômica Federal Obrigado Obrigado Com a palavra O presidente Da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães Muito obrigado Deixaram claro Que eu tenho Que falar pouco Normalmente Eu falo muito Então Gostaria de agradecer O excelentíssimo senhor Jair Presidente da República Jair Messias Bolsonaro O excelentíssimo senhor Vice-presidente General Milton Mourão O ministro-chefe Da Casa Civil Ônix Lorenzoni O chefe Ministro da Economia Paulo Guedes Meu amigo Presidente Do Banco do Brasil Rubem Novaes Muito importante Presidente Do BNDES De Joaquim Levy Um grande amigo Presidente indicado Do Banco Central Roberto Campos Todos os meus amigos Da equipe econômica E do Ministério da Economia Aqui presentes Senhores representantes Das Forças Armadas Cumprimentar Presidentes Executivos De instituições financeiras E empresas estatais Aqui presentes Representantes De entidades Da sociedade Civil organizada Certamente Os meus amigos De onde trabalhei Antes de vir para a Caixa Carinhoso agradecimento Vice-presidentes Diretores E todos os meus colegas Da Caixa Econômica Federal De quem eu tenho Tenho orgulho imenso De começar a fazer parte Presidentes e executivos De todo o conglomerado Da Caixa Gostaria muito De agradecer Por fim Minha esposa Meu filho João e Maria Na verdade Vou falar pouco O primeiro ponto É o seguinte A Caixa Econômica Federal Ela é uma É uma nação A Caixa Econômica Tem 93 milhões De clientes Se fosse um país Seria o 15º País no mundo Atrás Na frente do Vietnã Ela é maior Do que a Colômbia E a Argentina Juntos Ou seja Seria maior Do que o 2º E o 3º País maiores Da América do Sul É o maior banco Do Brasil É o maior banco Da América do Sul É o maior banco Da América Latina É o maior banco Do Hemisfério Sul É o 5º Maior banco Do mundo Só 3 bancos Chineses E um banco Indiano Tem mais clientes Do que a Caixa Econômica Então o primeiro ponto Eu tenho orgulho imenso De ter sido indicado Pelo ministro E referendado Pelo presidente Farei Certamente Algo Que dê orgulho Aos meus Amigos Da Caixa Econômica Federal Vou falar muito pouco E tem 3 determinações Do presidente da república E do ministro Meu chefe Que eu vou Certamente Ter como objetivo A gente não pode errar Mais de Brasil E menos Brasília E um legado Em relação a não poder errar A gente já começa Por um ponto muito importante A Caixa tem 40 bilhões De reais de dívida Sem prazo Essa dívida Tem um termo técnico De instrumento Híbrido de capital E dívida E que nenhum banco privado Pode ter Ora Se a Caixa teve E outros bancos estatais Tiveram Por que os bancos privados Não podem ter Se eles não podem ter A gente tem que pagar Tem 4 anos para pagar E nós faremos isso Via venda De participações Em empresas Controladas Seguros Seguros Cartões Assets E loterias Que já começa Agora Pelo menos duas Nesse ano Que inclusive Gostaria muito Da participação Dos funcionários Que é fundamental E faremos certamente Operações Com êxito muito grande Além disso Algo fundamental É A gente Discutir mais profundamente A parte imobiliária Que é O coração da Caixa E hoje em dia Com 500 bilhões de reais Falta funding O que a gente vai fazer Via mercado de capitais Nós vamos vender De 50 a 100 bilhões de reais Para exatamente Poder a Caixa Continuar ofertando Esse crédito Na história Se vendeu 10 bilhões A gente quer fazer De 5 a 10 vezes Mais do que já foi feito Em toda a história do Brasil Nós faremos Acho que tem Com a utilização E com o foco Dos funcionários da Caixa Certamente Em relação A mais Brasília E menos Brasil Tem um desafio Nos próximos 27, 30 semanas Nós estaremos Sábado e domingo Em cada um dos estados Do Brasil O primeiro estado Vai ser Roraima O segundo estado Vai ser o Amazonas Onde o nosso objetivo É ouvir Das pessoas E no caso Vão os meus assessores E eu Nenhum vice-presidente Nenhum diretor Nenhum gerente Nenhum superintendente Dos quais eu valoro muito Mas eu quero ouvir Das pessoas Aquilo que elas pensam Da Caixa E falar o plano E no sábado A gente vai falar Com os clientes E no domingo Nós vamos Em comunidades carentes Por quê? Uma determinação Do presidente E do ministro É que a gente vai Revisar Toda a política De publicidade E patrocínio E certamente Ao invés Do foco atual Nosso foco São nas comunidades carentes Nas comunidades caixa Onde a gente tem Um impacto muito relevante Com uso mínimo Um exemplo Existem dois barcos caixa Existem dois barcos caixa Que levam em comunidades carentes Na região amazônica Em locais que não tem água Luz Esgoto Onde as pessoas morrem de fome E vocês só tem a visão da caixa É o lugar de cidadania Pergunta que eu faço Eu quero ver qual é o custo Mas se só existem dois Por que não ter três ou quatro? Isso é a caixa Esse é o objetivo Que nós teremos E certamente Os fins de semana Estão aí Para isso E o último ponto Uma questão de legado Como é que a gente pode pensar Muito além desses quatro anos Eu gostaria de sair Que meus filhos tivessem Daqui a dez, quinze anos Um orgulho do pai De algo que ajudou A transformar o país Eu não me conformo Em ter pessoas Tomando dinheiro A quinze, vinte Vinte e dois por cento ao mês Tenho certeza que ninguém se conforma O Brasil pode ser Um diferencial microcrédito Já existe uma excelente operação No Banco do Nordeste Operação chamada Crédito Amigo e Agroamigo Com quatro milhões e meio A maior operação da América Latina Feita por um banco regional Por funcionários públicos Que merecem todo o respeito Isso é outra coisa Que nós vamos utilizar A caixa não vai fazer sozinha Vamos fazer via O Banco do Nordeste O Banco do Brasil Do meu amigo Rubem E o nosso objetivo São trinta milhões de clientes Pessoas que nem nós Para em dez anos O Brasil ser um dos três países Hoje o segundo país É Bangladesh Com vinte e oito milhões A Índia tem quarenta milhões E isso seria transformacional Microcrédito Pessoas que hoje Vem tomar dinheiro A vinte e dois por cento ao mês Vinte e dois por cento ao mês São tickets de duzentos reais Nós possamos fazer Devolver a cidadania A essas pessoas E ter Isso realmente vai me emocionar Se eu conseguir Daqui a dez anos Vinte anos Olhar E ver que Parte do que eu estou Entrando hoje Com todo afim Fez Mudou a vida De milhões de pessoas Isso vai acontecer Vou ser uma pessoa muito feliz Então eu gostaria de agradecer O último ponto É o meu pai Há vinte e dois anos atrás Vinte e cinco ele faleceu E eu tenho um agradecimento ao Brasil Minha família não tinha dinheiro Quando ele faleceu O Brasil Via Fundação Capes Me ajudou Pagou os meus estudos Eu fiz o doutorado fora E lá fora eu falei Em algum momento Eu vou ter a chance Por essa questão de estudo De devolver um pouco Ao país Então eu quero agradecer O Brasil por isso Muito obrigado Convidamos o ministro de Estado Da Economia Paulo Guedes E o senhor Joaquim Levi A assinar seu termo de posse No cargo de presidente Do BNDES Obrigado Obrigado Com a palavra O presidente do BNDES Joaquim Levi Bom dia Bom dia senhor presidente Bolsonaro Vice-presidente general Hamilton Mourão Chefe de ministro Chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni Querido ministro Paulo Guedes Comandante de demais Membros das Forças Armadas Presentes Meu colega Rubens Novas Presidente do Banco do Brasil Pedro Pedro Guimarães Presidente da Caixa Senhores senadores Deputados Ministros de tribunais superiores Presidentes e representantes Das instituições financeiras e estatais Secretários e representantes Ministérios Integrantes do BNDES Do Banco do Brasil E da Caixa Presidente do Conselho do BNDES Dr. Walter Baeri Meu antecessor Ministro Diogo Oliveira Dr. Marcos Aurélio Croco Presidente da BDE Chefe da SESTE Fernando Soares Senhoras e senhores De modo geral Também Lembro A minha família Que Não está aqui agora Mas está sempre presente Nos meus pensamentos No meu coração Evidentemente É uma grande honra Poder Servir o país Especialmente Numa instituição Como O BNDES Que é uma instituição Que já prestou Grande serviço Novo país E que Obviamente Necessita Continuar Se transformando Para responder As novas condições Do país As expectativas Da nação E As Diria mesmo Promessas Do governo Eu não tenho dúvida Que nós Estamos Na antessala De um novo ciclo De investimentos Em uma economia Que será Mais aberta Mais vibrante Com mais espaço Para o setor privado E para os mercados De capital E o papel Do BNDES É contribuir Nesse ambiente Desenvolvendo Desenvolvendo Novas ferramentas Novas Formas de trabalhar Próximos Em parceria Com o mercado E principalmente Não será surpresa Para alguns Dos presentes Que a gente Lá tem um papel De continuar Combatendo O patrimonialismo E as distorções Que foram Verificadas E que são Como disse o ministro Muito bem Uma trava Ao crescimento Do país A justiça A equidade Isso tem que Mudar Tem que continuar Mudando E nós temos Que alcançar isso Também evitando O voluntarismo A ferramenta Para isso Tem que ser A transparência Tem que ser A ética Tem que ser A responsabilidade A responsabilização Essa é a forma De trabalhar Especialmente No setor público Temos que Obviamente Eu estou aqui Vestindo as cores Do banco Mas muito consciente Dessa expectativa Da sociedade E também Continuar Ajustando Todo o balanço Do banco Repensar Como eu falei A maneira De trabalhar Como nós Organizamos As nossas contas De tal maneira Que possamos Otimizar Adequar O nosso balanço Que hoje Depende Em uma proporção Talvez Exagerada Certamente Menos exagerada Do que Há quatro anos Atrás Mas ainda Provavelmente Exagerada De recursos Do tesouro E que tem Que ser Adequados Para que Se tenha O Adequado Retorno Do capital De cada um Da população E para isso E para isso Nós vamos Fazer De uma maneira Muito institucional Temos aqui O presidente Do TCU Que tem sido Nosso parceiro E temos que Continuar Trabalhando Próximos Assim como Das outras instituições Que nos permitem Garantir A conformidade De todas as ações Do banco E também A revisão Do que for necessário É com esse compromisso Que eu tenho A grande honra E satisfação De aceitar Esse desafio E a honra E a confiança Depositada pelo presidente Da república Especialmente Pelo ministro Da fazenda Tendo certeza Que nós vamos Continuar A transformação Do nosso país Em mais liberdade Mais concorrência E mais crescimento E principalmente Qualidade de vida Para todos Muito obrigado Convidamos o ministro De estado Da economia Paulo Guedes E o senhor Rubem Novaes A assinar Seu termo De posse No cargo De presidente Do banco Do Brasil Obrigado Com a palavra O presidente Do banco Do Brasil Rubem Novaes Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro Presidente da república Excelentíssimo senhor Hamilton Mourão Vice-presidente da república Senhor ministro Senhor ministro Onyx Lorenzoni Da casa civil Ministro Paulo Guedes Da economia Em nome do qual Cumprimento Os demais ministros Aqui presentes Comandantes E demais membros Das forças armadas Aqui presentes Senhor Joaquim Levy Presidente do banco Nacional de desenvolvimento Econômico E social Senhor Pedro Guimarães Presidente da caixa Econômica federal Presidente do banco Central Roberto Campos Presidente dos demais Bancos Aqui presentes Meus familiares Muito obrigado Pela presença Vice-presidente Diretores e funcionários Do banco do Brasil Que me honra Com sua presença Demais autoridades Convidados E imprensa Trabalhei Presidente Bolsonaro Desde o início De sua campanha Como um soldado Logo que o Paulo Guedes Meu amigo De muito tempo Foi convidado A ser autoridade Na área Econômica Me honrou Com o convite Para participar Da equipe E durante esse tempo Todos Temos estado Juntos Trabalhando O seu programa Econômico Vivemos um momento Muito importante Aqui no país O país Passou por grandes Desgraças Mensalão Petrolão Crise da segurança Uma recessão Terrível Parecia que o povo Brasileiro Estava Desesperançado Nossos jovens Alguns Os mais promissores Jovens Falando Em deixar O país Empresários Da mesma forma Falando Em deixar O país Quer dizer Hoje nós temos Uma responsabilidade Enorme Em reverter Esse quadro E fazer com que Os brasileiros Voltem a se sentir Honrados De ser brasileiros E eu espero Na medida Das minhas Possibilidades No meu pequeno nicho Poder contribuir Com esse esforço Que é o que eu sei Que é de seu governo Em relação Ao Banco do Brasil Tive a oportunidade De Ao longo Do período De transição Conhecer Seus funcionários Conhecer Seus dirigentes E sinto Hoje Que terei Apoio Numa equipe Extremamente Eficiente Para levarmos A cabo Nossas responsabilidades Nós temos Como princípio Que a administração Deve ser Eficiente Transparente E honrada Tenho certeza Que com a equipe Que estamos montando Esses objetivos Serão plenamente Cumpridos No Banco do Brasil Agradeço Mais uma vez Senhor presidente A oportunidade De que eu possa Fazer parte De sua equipe E agradeço Ao Paulo Guedes Que me indicou Para tão importante Cargo Na sua administração Econômica Muito obrigado A todos Quero apenas Convidá-los Também Nós vamos ter Uma cerimônia Hoje A partir de duas horas No Banco do Brasil De transmissão Do cargo E todos aqui Darão um grande prazer Se lá comparecerem Muito obrigado Aplausos